Debaixo do meu chapéu tem uns gnomos e fadas Que tocam meio diferente as suas notas musicais Eu vejo o voo de uma fada legal, que voo tão belo Ruava com as fadas amigas do lugar, lindo chamado Brasil Passando aqui pelo planeta e uma tarde encantada Que tarde linda, encontrei uma fadinha falando da natureza apaixonada E o mundo vai melhorar, eu vou acreditar O mundo vai melhorar, tudo que tem por lá e sintonizado na paz